Música Quero mais tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui O meu ouro é a presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero Doar 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 Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Doar Onde eu te encontro Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver